Boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo, hoje é o Dia Internacional da Mulher, a você que é mulher e está assistindo nosso programa, Feliz Dia da Mulher. E para brilhantar ainda mais o nosso programa especial falando sobre a mulherada, eu recebo ela, Patrícia Viver. Olá, vou estar aqui com a Suza hoje nessa tarde, feliz por esse momento, o coração está um pouco palpitando porque a gente está falando sobre mulher e liderança, o que eu aproveitei e fiz hoje? Mandei o Cris embora, olha, a liderança autoritária, mentira. Sou um pouquinho, mas eu estou trabalhando nisso e sou uma boa chefe, não sou, Suza? Por quê, meu Deus? Faz de conta, faz de conta, porque depois... É real, a gente que está sempre no canal da mãe, quem acompanha o Entre Família sabe, e a gente hoje, a gente sempre fala de maternidade, né, Pati? Hoje a gente vai falar sobre mulher, sobre liderança feminina, a Patrícia aqui dentro da Novo Tempo exerce esse papel, então vai ser muito gostoso o nosso bate-papo. Nós chamamos para a nossa conversa hoje também mais duas mulheres, nós temos aqui uma mentora de negócios, temos uma CEO com a gente, então você já imaginou que o papo vai ser muito bom. Com certeza, e é bom a gente ressaltar que quando a gente fala de liderança, a gente não está falando só de trabalho, de emprego, de algum status assim para fora. A gente também tem a liderança dentro de casa, como mães, esposas, donas de casa. É fácil, fala aí para mim, você acha que é fácil fazer a lista do supermercado e saber que na hora que você vai fazer seu cardápio semanal, tem todos os itens ali. E a roupa que o filho grita, mãe, cadê aquela minha blusa? Onde que ela está? Oi? E aí, que tipo de coisa que a gente faz? Só que assim, ó, eu, Suzane e muitas das mulheres da minha equipe fazem isso como? Com o WhatsApp do trabalho. Mil coisas ao mesmo tempo. Chefe falando, marcando o médico, indo tirar, tomar uma vacina, como eu fiz hoje de manhã e tira um filho, cata, coloca no carro e tudo mais. E aí, como é que são essas mulheres aí desse nosso século? Como é que a gente tem lidado com isso? É o que a gente vai conversar hoje, né? E ainda tem uma coisa, Pathy. E donas de nós mesmos, né? Que hora que a gente tira um tempinho para a gente, né? Para cuidar, enfim. Todo esse papo a gente vai ter hoje aqui com você. A gente vai trazer os pontos fortes da liderança feminina, o que nós mulheres carregamos como a nossa essência, né? E o que isso tem de valor a agregar para o mundo. Ou mulheres assim que choram, igual alguém que eu conheço. Ou mulheres que fingem que está tudo bem, mas por dentro chora também. Ah, que bom. É bom sempre admitir as coisas, né? Hoje é dia de terapia, mais ou menos, porque como a gente tem uma coach, ela vai ajudar a gente a dar o ponto da virada. E eu sou toda emotiva. Hoje eu ganhei um chocolate aqui do Tiago, que é o nosso responsável pelo áudio. Beijo, Tiago. Gente, eu só não chorei... Eu ganhei primeiro. Ah, desculpa aí. Quase chorei. Não chorei, Tiago, só para não borrar a maquiagem, mas estou bem feliz com o seu presentinho. Gente, é o seguinte, o Entre Família faz um brevíssimo intervalo. Você continua ligadinho aqui com a gente, tá? O Entre Família volta já. Entre Família está de volta. Hoje o Dia Internacional da Mulher. Estamos falando sobre liderança feminina. E aí, Paty, a gente trouxe duas interações para o pessoal hoje, né? Primeiro é o seguinte, se você tem dúvidas sobre liderança e gestão de equipes, você pode mandar a sua dúvida para cá. Quem sabe aquela mulher que está pensando em abrir um novo negócio, então já aproveita a nossa especialista e manda suas dúvidas, tá? Porque ela entende do assunto. Ou então, Paty, o pessoal de casa pode fazer uma homenagem para a mulher da sua vida. E não só você que é homem, tá? Você que é mulher quer homenagear sua mãe, sua amiga, sua irmã. Agora é a hora. E aí, é interessante a gente comentar aqui, que o pessoal de casa deve estar pensando, mas não é o Dia Internacional da Mulher? Por que essas mulheres estão trabalhando? Por que está todo mundo de folga? Cadê o Cris? Cadê o Chapolin? Nada. Eles estão em reunião agora. E aí, como uma boa administradora, a gente mexeu aí os pauzinhos, pegou uma pessoa, passou para uma função e para outra. E aí, a gente está aqui. Porque também, assim, sabe como é aquele negócio, né? Mulher gosta de conversar, a gente vai tornar a sua tarde mais leve, mais aconchegante, porque a gente fala mesmo, ou como mãe, né? Ou como líder de vida, né? A gente tem bastante assunto, mas vai ser uma delícia, viu, gente? A gente brincou com esse negócio da folga, mas para mim está sendo um prazer estar aqui, viu, com você, Paty? Ah, não, primeira vez não. Mas apresentando é a primeira vez. Assim, o programa inteiro é a primeira vez, né? Verdade. Então, a gente vai arrasar hoje, porque também tem outras duas convidadas aqui. E é o seguinte, Paty, o pessoal de casa quer participar, qual o telefone? Ai, meu Deus, cadê o Cris? É o primeiro. É 12-983-150-249. Esqueci que tinha essa parte do telefone, né? Mas, ó, para facilitar, tem o QR Code aparecendo na tela? Ufa! Aponta a câmera do celular e daí você manda a sua dúvida ou a sua homenagem, tá bom? Paty, você que é a nossa convidada, vou te dar as honras de sentar aqui. E vamos apresentar nossas super convidadas de hoje. Eu tenho aqui a Priscila Guscuma, que é mentora de negócios e de empreendedorismo. Boa tarde, Pri, já veio aqui algumas vezes. Seja bem-vinda novamente, é um prazer estar com você em 2022. Ótima tarde, né, gente? Boa tarde para vocês, mulheres que estão acompanhando o nosso programa. E aos homens também, que pegam essas dicas de hoje também, para facilitar o dia a dia das mulheres aí fora, hein? E eu recebo também a Márcia Gregini, que é CEO, criadora de uma franquia, que daqui a pouco a gente vai contar tudo para você de um projeto maravilhoso. Márcia, seja bem-vinda ao Entre Família. Eu que agradeço o convite, obrigada e o Feliz Dia das Mulheres a todas. É isso aí, gente. Você aí de casa sentiu que esse programa está poderoso, né? Só mulher poderosa aqui, começando da nossa diretora, essas mulheres que entendem super sobre negócios. E a gente vai começar falando, Pátia, sobre essa questão do mercado, né? Da liderança feminina. A gente tem conseguido conquistar alguns espaços na nossa sociedade, mas ainda falta uma jornada quando se trata de liderança. E aí, Priscila? Como é que a gente faz, como é que o mercado hoje enxerga esse potencial feminino? Porque a gente sabe que a gente está um pouco atrás. Quando a gente vê questões que vão evoluindo, tipo a tecnologia, em tanto tempo o Brasil vai atingir o 35º lugar numa questão de qualidade. Quando a gente fala da liderança feminina, eu estava lendo uma pesquisa que vai demorar 135 anos para o Brasil enxergar a mulher como páreo ali para um homem numa questão de liderança. Por que que isso acontece, na sua concepção? Isso é muito cultural, né? Não só no Brasil, mas também em outros países. Então, as mulheres, elas estão cada vez mais quebrando esses paradigmas do posicionamento dela, tanto no mercado de trabalho, como também em outras áreas da vida dela também, onde o estereótipo é o homem está à frente, o homem resolve. E a partir do momento que algumas mulheres começaram a quebrar esses paradigmas e entenderam que ela pode estar onde ela deseja estar, ela começou a abrir outras possibilidades e mostrar para outras mulheres que é possível chegar. Quando nós falamos desses bloqueios que existem, existe sim um bloqueio social, mas também o quanto isso está dentro de nós, mulheres, muitas vezes inconscientemente, o quanto nós acabamos nos sabotando ou nos boicotando por vários motivos, por vários motivos. Então, isso começa desde a infância. Então, quantas vezes a mamãe não diz lá para a filha ou o pai e fala não, isso não é coisa de menina. E aí nós vamos crescendo, ouvindo, não, isso não é para a mulher, essa brincadeira não é de mulher. E aí, inconscientemente, o que é mais? Essa adolescente ou essa mulher, ela está trazendo essa criança dentro dela, dizendo, pô, acho que isso não é para mim. Então, cada mulher, ela precisa passar pelo processo de autoconhecimento, da autodescoberta, entender que ela pode liderar qualquer coisa na vida dela. Mas antes disso, ela tem que aprender a liderar ela mesma, ela como pessoa, como ser humano. Então, é importante essa questão da conscientização e da percepção que nós temos de nós mesmas, né? Sim. E é muito legal estar num programa desse, discutindo sobre liderança feminina, né? Com mulheres, assim, muito bem representadas. Eu queria até perguntar para a Márcia, porque existe uma ideia de que mulher, hoje em dia mudou um pouco, sobre ser frágil, o sexo frágil, às vezes sem muito pulso firme para liderar uma grande empresa. E eu queria que você falasse, assim, da sua experiência, essas habilidades que a gente tem de, por exemplo, ser uma mediadora de conflitos, né? Que é uma coisa essencialmente, talvez, feminina, sem querer puxar a sardinha para o nosso lado. Como que você enxerga esse potencial para você que é CEO de uma empresa? Eu concordo, porque a mulher, ela tem essa liderança, ela pode colocar essa liderança, mas de uma forma doce, sem perder realmente o que ela tem. A mulher, ela é muito empática, né? Ela traz muito isso para dentro da empresa, esse olhar para o colaborador, sem... é uma forma de agredir, mas uma forma mais doce. E acaba ganhando respeito com todos ali, através desse seu jeito, né? Do jeito da mulher. Eu acho que a mulher, ela pode liderar, mas ela não precisa se perder o que ela tem de melhor também. Que é essa nossa essência feminina, né? Essa essência feminina, né? A gente gosta de realmente colorir mais o mundo, deixar as coisas mais leves. Essa humanização, né? E aí, pegando o gancho do que a Márcia trouxe, não é o que se fala para o colaborador, e sim o como fala. Olha, eu vou embora, porque eu não sou tão doce assim, não. Porque a mulher, muitas vezes, ela tem a sensibilidade do como falar. É, eu não tenho essa característica pessoalmente, eu não sou tão doce, e talvez eu não tenha muito jeitinho para falar. Mas quando você fala da empatia, uma das coisas que a gente falou numa reunião que a gente teve aqui, foi que as pessoas vêm antes do que o trabalho e as coisas. Não que eu vou diminuir a importância que o trabalho tem, mas se eu tiver um problema familiar, um problema real, eu prefiro que seja transparente comigo e falar, ok, então vamos fazer o seguinte, por enquanto você resolve isso, depois a gente... Aí todo mundo se abraça como equipe para conseguir levar a situação que a gente precisa resolver. Porque a empresa ou o departamento, no meu caso, um programa, ele precisa estar no ar todos os dias, né? Então, existe uma responsabilidade por detrás. Sim, você tem que ter o pulso, mas como a pessoa... É, cada pessoa encontra. Mas é como falar, realmente, né? Eu acho que... Eu queria saber, Marcia, assim, que tipo de dificuldade você encontrou? Porque, assim, como mulher, a gente tem os temperamentos... Tem a questão do temperamento, que foi o que eu coloquei aqui, mas como mulher a gente tem as emoções. A gente sabe que tem a TPM, a gente sabe que a gente está mal por conta de um filho e aí a gente tem que trazer para o trabalho. Como é que você faz ou que tipo de situações você vivenciou frente a uma dificuldade ou está se relacionando com um homem, alguém num sentido assim... Como é que você lida ou se você tem alguma experiência nesse sentido para compartilhar? Bom, eu tenho dois filhos, né? Então, tem dia que as crianças realmente não estão muito bem, a gente tem que estar mais atenta a isso, tem as nossas questões dos nossos hormônios. Então, a gente tem que saber lidar, realmente, e saber passar muito isso, né? Compartilhar com o nosso colaborador, com as pessoas que estão ao nosso redor e pedir auxílio. Eu acho que talvez falte muito para a mulher hoje ela querer ser muito forte e ela esquecer que ela tem braços que podem estar ajudando e pedindo auxílio, né? A gente acaba se perdendo um pouco nessa questão. A gente quer dar conta de tudo, mas a gente não precisa ser perfeita. É ser vulnerável, né? É mostrar, olha, hoje eu não estou bem. Não precisa no meu calo, não, senão hoje eu vou brigar com o... E as crianças e os homens, eles acabam entendendo muito isso. Quando você expressa, quando você explica, né? E mostra ser real mesmo, né? Ô Pri, a gente conversava antes da gente entrar no ar sobre esse trabalho que você desenvolve de mentoria nas empresas. Você comentou com a gente que as mulheres, elas estão mais abertas a se desenvolver, um autodesenvolvimento, um autoconhecimento, etc. E a gente falou aqui sobre a empatia. Eu queria que você comentasse com a gente se é isso que você percebe quando a gente fala de liderança feminina e empatia. Tem a ver, né? É uma mulher que está liderando, então ela vai entender e compreender outras mulheres que também têm as suas demandas domésticas. Porque a gente, é o seguinte, né? Para quem está em casa sabe muito bem que a gente tem um trabalho. Mas se tem uma demanda doméstica, seja com o filho, seja com os pais. Porque muitas mulheres cuidam dos pais e dos sogros, né? Da sogra, do sogro, dos sogros e ou qualquer outro dependente da família. Então, quando tem essa demanda doméstica, existe uma consciência, ah, é a mulher que vai cuidar, é a mulher que vai precisar se ausentar e tal. Essa empatia é por conta de ter experiências parecidas entre as mulheres? Depende muito da mulher, porque eu já peguei, assim, donas de empresas que ela sabe, sabendo de tudo isso, mesmo assim, não tem flexibilidade para permitir, por exemplo, uma colaboradora precisar se ausentar ou isso ou aquilo. Por quê? Porque sempre o resultado está em primeiro lugar. Então, vai depender muito da experiência e de como essa mulher foi conduzida na vida dela. Então, no caso dessa empresária, ela vem de uma empresa familiar, ela está assumindo a sucessão familiar no lugar do pai. Então, o pai sempre foi muito duro. Então, aquele perfil de liderança inconscientemente para ser aceita pelo pai, ela mantém. Então, muitas vezes, isso gera uma frustração interna, foi o caso dessa empresária, porque ela não estava liderando de acordo com os valores pessoais dela, e sim de acordo com o que o pai esperava que ela atuasse como líder. E é por isso que muitos profissionais estão entrando num burnout aí, profissional mesmo, porque eles trabalham, trabalham, trabalham em busca de um resultado e cada vez mais que alcance esse resultado, se afasta dos valores pessoais. E as pessoas estão realmente com esse desgaste emocional. Então, essa mulher hoje que está na liderança, primeira coisa é ela olhar para dentro dela e se perguntar. Eu sempre faço um exercício, né? Então, o pessoal que está assistindo em casa, pega o papel e caneta aí e escreva assim, o que é liderança para mim? Então, às vezes, o que é liderança para você não é liderança para o outro. E para viver realmente uma liderança, a gente fala da liderança inspiradora, da liderança que deixa um legado, da liderança que transforma o meio que está inserido, a pessoa precisa entender o propósito de liderar. Liderar não é apenas o status de eu ser líder de uma empresa, ou ter a assinatura de um e-mail ou um crachá de líder. Liderar realmente é desenvolver, é treinar pessoas. Eu costumo dizer que o nosso país, ele vive uma crise de liderança. Então, nós estamos vivenciando uma crise de liderança familiar, onde os pais cada vez mais perdem a liderança dentro de casa mesmo. Nós estamos com uma crise de uma liderança educacional, onde os professores não conseguem mais liderar dentro de uma sala de aula. Nós estamos com uma crise de liderança no mundo corporativo, onde as pessoas não conseguem liderar e conduzir times para resultados. E, por fim, a questão da liderança social, que é reflexo da política, de todo esse conceito de liderança que a gente não tem. Então, o quanto... Primeiro é entender o que é liderança para mim, para que eu possa criar... Eu falo que é igual o Waze. Quando eu digo para o Waze, Waze, eu quero ir para o Rio de Janeiro. Primeiro, ele vai identificar onde eu estou, para que ele possa criar essa melhor jornada. Então, para que eu seja a melhor líder, primeiro, eu preciso saber o que é liderança e o quanto eu estou atuando nessa liderança atualmente. Tem uma coisa que eu fico pensando, assim, o que é liderança para mim hoje não é o que era liderança para mim há três anos atrás. Quando você fala, assim, o propósito... Então, assim, para mim, essa coisa da autoridade, o pai fala e o filho abaixa a cabeça, estava ok. E eu fui exercendo isso de uma forma, trazendo para dentro de casa, ó, ia lá para o meu marido, agora é sua vez falar, porque não está adiantando. Olha, o homem precisa, né, exercer essa liderança. Mas hoje, você começa a estudar e você começa a ler e você fala, não é por aí. Nem dentro da sua casa para os filhos, muito menos numa empresa, né? Eu queria entender um pouco, Márcia, como é que foi para você? Fala um pouco do seu trabalho, que tipo de pessoas você lidera, traz a sua história para a conversa para a gente entender mais aqui. Bom, eu, por muito tempo, eu trabalhei na área de parques, né? Eu fui representante comercial de vários parques de São Paulo. E depois de um tempo, com o meu nascimento, a gravidez do meu segundo filho, foi uma gestação bem complicada, eu resolvi ir trabalhar com a empresa, que é a do Paulo, que é a Tor, que me chamou para ser sócia. E eu, era o momento que eu queria cuidar realmente do meu filho, ter mais tempo, com a minha filha eu não tive, por trabalhar, aquela correria do dia a dia. Trabalhava fora, ela foi para a creche muito cedo. Então, eu vim trabalhar, só que a empresa era uma empresa pequena, só ele que trabalhava. E eu comecei a colocar toda a minha criatividade na empresa e desenvolver. Então, antes não tinha nenhum colaborador, hoje a gente está com sete colaboradores. Tenho só uma, a Vitória, que trabalha comigo, o restante é todo homens, né? E tem aí, as minhas ideias, eu sempre tento trazer, realmente, trazer o alto desenvolvimento para cada um, mostrar, e mostrar a minha liderança. Quem comanda ali, quem traz as ideias, quem capacita, todos eles sou eu. E sempre fui muito bem respeitada, tem muitos desafios, mas aquilo é muito sentar, conversar, entender o que o outro está passando, o que a gente pode estar em conjunto, em trabalhar em conjunto para crescer. Em 2019, eu criei a primeira spin-off da empresa, que nasceu da empresa mãe, a empresa mãe, que é a Fique Mogi das Cruzes. Ela tinha uma limitação, por ser uma loja física, né? Então, eu criei franquias, hoje a gente conta com três franqueados, franqueados, em São Paulo, e tenho três franqueados também. Ou seja, você entrou para a empresa e já expandiu ela. Sim. Para quem não sabe, a Torque é uma empresa que conserta, restaura equipamentos... Musicais. Equipamentos musicais. É isso, musicais. E além da Marcia fazer esse trabalho bem bonito, assim, né? Na própria empresa, como líder, e expandir a empresa também, tem um projeto ainda mais incrível que ela desenvolveu. Durante a pandemia, muitas mulheres ficaram desempregadas, você comentou comigo, né? E eu tenho um dado aqui, Márcia, que é o seguinte, no Brasil, as mulheres sustentam financeiramente 45% das famílias. Então, se você pensar em todas as famílias brasileiras, né? 45% delas são sustentadas por mulheres. O que isso também tem um impacto financeiro gigante quando a gente pensa em mulheres desempregadas, que são a rímel de família. E aí você teve uma grande ideia para ajudar essas mulheres, e eu queria que você contasse. E você trouxe aqui também para mostrar para a gente, né? Sim. Então, em 2020, mais ou menos, eu tinha desenvolvido um dos nossos mascotes, que era para mostrar a importância da música para as crianças. Mostrando a importância do autodesenvolvimento, parte cognitiva, né? A parte social, realmente, a socialização entre as crianças. E vocês iam nas escolas. Isso, levavam nas escolas, mostrando o projeto, dando aulas, né? De música, a musicalização infantil. Quando veio a pandemia, a gente teve que parar com todos os projetos. E com isso, eu comecei assistindo TV, a gente vê muitas mulheres em situação de vulnerabilidade social e foram as primeiras que perderam o emprego. Não tinha com quem deixar as crianças. As escolas fecharam, creches. E muitas tinham que cuidar dos pais, das crianças, e não podiam sair. Podiam trazer alguma doença, né? Para dentro de casa. E com isso, me sensibilizou muito. E eu comecei a pensar como que eu poderia trazer um projeto que pudesse auxiliar. Foi quando eu contratei, eu chamei duas professoras. Uma que faz o boneco de biscuit. Ó, a gente vai mostrar aqui. Olha só, os bonequinhos tem de... De feltro. De feltro e de biscuit, que está bem pequenininho. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Pera lá. Olha que gracinha, um chaveirinho. Deixa eu ver, não sei para qual câmera eu mostro. Estou até perdida. Pode ser para dois? Aqui, a três. Olha que gracinha. Então, você pegou as professoras. Gravamos o vídeo, a aula online. E eu fiz parceria com duas ONGs da cidade de Moji. A Missão Intensidade e a SECAM, que é uma ONG que trabalha com apoio ao câncer. As pessoas com câncer, né? Aí eu levei, apresentei o projeto e a gente começou a levar isso para as mulheres da comunidade, tudo para elas fazerem como uma terapia e também como uma geração de renda. Muito legal. Essa ideia da Márcia, eu achei tão fantástico, porque eu achei que era até uma sociedade assim, mas não. Não sei se tem imagem para a gente mostrar, mas a Márcia forneceu, então, a aula de artesanato, né? Ela forneceu a aula, ela fornece todos os materiais, né? Então, todos os materiais que elas precisam para confeccionar, a Márcia, pela empresa Torque, elas disponibilizam para essas mulheres. E aí a Márcia vai até essas mulheres, pega esses bonecos que elas confeccionaram e leva para vender em feiras, enfim, que a empresa participa. Ou seja, as mulheres, elas têm esse conforto de estar em suas casas, confeccionando esses bonecos e elas nem precisam preocupar com a questão da venda. E mais, elas ainda recebem integral o valor. Então, é 100% do valor do boneco vendido. A Márcia, quando ela já pega o boneco ali na mão das artesãs, ela já faz o pix, né? Já garante o salário. Eu achei fantástica essa ideia, Márcia. A gente tem que fazer um breve intervalo. A conversa está muito gostosa, mas a Ana já está aqui em intervalo. A gente vai para o intervalo, mas volta já já. Na volta, a gente tem mais assuntos para discutir aqui com você. Então, fique aí, tá bom? O Entre Família volta já. Entre Família está de volta. Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Para você que ligou a sua TV agora, nós estamos fazendo um programa sensacional falando sobre liderança feminina. No bloco anterior, a gente falava aqui sobre a Márcia, sobre o projeto dela, como ela, através da empresa e pela sua influência, ajudou outras mulheres a passarem por essa crise financeira durante a pandemia. E a gente está discutindo aqui essa questão também com a Priscila, que é mentora de negócios. Prima, Márcia. Quero saber de vocês duas agora uma coisa que a gente faz bastante, né? A Patrícia, como mulher, é a autossabotagem. Então, assim, às vezes, eu me coloco nessa situação de maneira bem particular. A gente estabelece... Você tem uma prima, Suzane. Eu tenho uma prima? Não aprendeu ainda, Suzane? Não, é sobre a autossabotagem. Não tenho vergonha de falar sobre isso. Então, assim, a gente estabelece metas muito altas para nós mesmas e a gente desenvolve vários papéis, equilibra vários pratinhos e depois vem a grande frustração porque a gente não tem superpoderes, né? A Márcia falou sobre a importância de pedir ajuda, que às vezes a gente quer dar conta de tudo. O que você encontra nesse recorte desse trabalho que você faz, né? Você disse que 70% são mulheres que você atende. Uma sala de treinamento, em média, 70% ao público feminino. Nas universidades também, a maioria são mulheres. A autossabotagem é real? Ela existe? É real e existe e faz parte de todo ser humano, não só da mulher. E essa questão, né, de metas é fora da realidade. A gente entende que existem metas que são sustentáveis, né? Que estão ali, é mais fácil de alcançar no sentido de, não de facilidade, mas de realidade. E muitas vezes as mulheres colocam metas não olhando para o que está na realidade dela em si, porque a outra colocou uma meta, eu quero alcançar aquela meta. Vamos falar uma das metas, assim, que muitas mulheres buscam, que é do corpo, né? Da saúde, do emagrecimento. Então, vamos por uma mulher que está muito, 20 quilos acima do peso, ela olha uma meta, vê um corpo, eu quero chegar naquele corpo em três meses. E às vezes ela acaba sacrificando muito a si própria. E aí ela chega na metade do caminho e ela fala, não, isso não dá, está doendo demais. E ela se sabota, se sente frustrada e ela começa a comer compulsivamente e às vezes engorda mais do que aquilo que ela emagreceu. Isso é só um exemplo, né, na parte do emagrecimento. Na questão também da carreira, aquela mulher que começa a determinar o sucesso que ela quer ter profissional, ela começa a fazer uma faculdade, um MBA, começa a se capacitar e aí tem as demandas do trabalho, tem as demandas da casa, tem que praticar o esporte, tem que comer saudável e ela olha no meio daquilo tudo e aí ela acaba largando várias coisas. Eu falo que tem a síndrome de muita iniciativa e pouca acabativa. Inicia-se muitas coisas e finaliza, assim, se conclui poucas coisas. Ah, Priscila, mas por onde eu posso começar? O que eu tenho que fazer? Primeiro, olhar para dentro de você. A gente fez exercício, que é liderança. Agora, a segunda pergunta é o que eu quero para mim? O que eu quero para mim como mãe? O que é ser uma mãe ideal para os meus filhos? Não é o que o seu marido espera ou o que a tua sogra está esperando de você ou o que os teus pais esperam, não, é o que eu vou me sentir realizada para que eu possa mensurar isso, porque muitas vezes nós vamos começar a nos mensurarmos de acordo com a régua do outro, não aquilo que nós determinamos. Nossa, isso é cruel, né? Muito cruel. E é o seguinte, a gente já levantou aqui algumas questões, questões sociais, às vezes salariais, a gente já levantou algumas questões pessoais de nós como mulheres e aí você deve estar se perguntando, tá, Suzane, então quais são os benefícios de ter a liderança feminina, qual é o nosso potencial, o que a gente tem de melhor, qual é o nosso diferencial para nós apresentarmos ao mercado e sermos essas líderes. Enquanto a Pathy e a Priscila se levantam para ir até a dinâmica, que elas vão mostrar isso para você, eu quero lembrar da sua participação aqui, tá? Hoje é aquele dia de você mandar aquela mensagem linda, maravilhosa para a mulher da sua vida, mesmo que você seja mulher, para a sua irmã, para a sua mãe, enfim, pode mandar aqui que a gente vai fazer essa declaração de amor para essa mulher maravilhosa. E se você tiver alguma dúvida sobre negócios, né, já que a gente está falando sobre liderança feminina, qualquer dúvida que você tiver nesse aspecto, pode mandar para cá que a Priscila vai responder. Se você estiver pensando em abrir um negócio novo, tem aquela dúvida, aproveita, tá? Tá aqui o nosso QR Code, aponta a câmera do celular e você vai ser encaminhado para o WhatsApp, tá bom? Patrícia, é com você. E agora chegou aquele momento que a gente conversa, aprende, fala, mas ao mesmo tempo eu queria deixar claro que a gente vai falar das principais características da liderança. Hoje é o dia da mulher, a gente vai focar mais nas nossas necessidades, nas coisas que a gente vivencia, mas nada impede também, né, Priscila, de um homem estar vendo o programa, olhar aqui e falar, opa, isso aí eu posso desenvolver, não é verdade? Sim, com certeza. Então eu vou colocando aqui algumas situações e a gente vai comentando. Bacana. Primeira coisa, primeira característica, tendência à cooperação. Isso aí é uma coisa interessante de falar, eu vou trazer para a minha realidade aqui hoje. Então eu tenho um grupo de oito pessoas e eu entendi que eu tenho que pegar em cada uma dessas pessoas e ver quais são os pontos fortes. Eu não posso querer que um faça muito bem a reportagem, que apresente muito bem, que escreva um bom texto, que tá. Como é que eu vou fazer isso? Então eu comecei a olhar como um todo, como é que eu vou potencializar a minha força ao invés de dividir. Então eu entendi que a gente tem que ter cooperação. É como se fosse uma engrenagem. Cada um vai colocando um tijolinho para eu construir o todo. É por aí? Perfeito, Pathy. E aqui nós vamos focar o quê? No ponto positivo, o que a pessoa tem de bom, que eu posso potencializar, entender que as pessoas são diferentes. Uma questão da cooperação, que eu sempre falo para os líderes de forma geral, ninguém é igual a ninguém. Cada um tem o seu talento, tem a sua habilidade, as suas experiências de forma individual e você tem que aprender a usar o que cada um tem de melhor para um projeto maior. E muitas vezes, vamos focar hoje na liderança feminina, muitas vezes a mulher, a líder, ela tem um projeto fantástico, mas está na cabeça dela. Ela não consegue colocar isso no papel, ela não consegue expor isso e dizer, olha, Pathy, eu conto com você nessa parte, Suzy, eu conto com você nessa parte aqui, o que mais vocês acreditam que dá para melhorar? Então, é trazer as pessoas para realmente vestir a camisa e para o pertencimento. E muitas vezes, muitas pessoas exercem uma liderança da autoridade, ó, vocês fazem o que eu quero, ok? Não, eu quero que vocês estejam comigo cooperando para algo maior. Ou eu penso assim, o que vocês acham? Agora, sabe uma prima, assim, que tem próximo? Uma amiga. Uma amiga, assim, alguma coisa. Eu estou falando disso no setor corporativo, mas quando eu trago para dentro de casa, por que é tão difícil a gente ter esse senso de pertencimento? Gente, todo mundo mora aqui. Sim. Olha só, primeiro, a primeira coisa que tem que abrir é o diálogo, é a comunicação. É a esposa com o marido, fala assim, ei, meu amigo, vamos lá, você trabalha, eu trabalho. Olha a comunicação, o programa não é este. Você trabalha, eu trabalho, ok, contribuímos com a casa, ok, moramos aqui, ok. Eu tenho uma dica, mulheres, olha só. Nunca, jamais, chegue no marido e diga, ó, eu quero que você lave a louça, eu quero que você limpe o quintal. Não é assim que funciona. Não. Amor. Querido. Benzinho. É, temos a louça para lavar e o quintal. Qual você prefere? Isso, qual você prefere? Por quê? Assunto se divertindo. Porque nós estamos dando para o outro o poder da escolha e não é uma coisa, porque tudo que vem imposto, o outro já cria uma barreira e um bloqueio. Então, isso na vida pessoal e na empresarial também. Então, a líder hoje da empresa, aquela empresária que sabe liderar, presta atenção que ela está liderando, não só a empresa, ela aprendeu a liderar dentro da casa dela, ela aprendeu a liderar a vida dela como um todo. Então, vamos avançar aqui para a gente conseguir fazer todos os itens. Maior flexibilização. E aí, eu posso trazer para aquela questão que eu estava comentando, né? Sobre a vida pessoal, né? Como é que eu faço para equilibrar, né? Porque as pessoas da empresa, elas não são sua família, não fazem parte da sua família e isso tem que ficar bem. Eu posso pegar, vamos lá, você precisa levantar, você precisa fazer tal coisa, mas eu não posso fazer tudo e falar, não, como você faz com o filho, né? Ah, ele não arrumou a cama hoje, vai chegar uma visita em casa. Ah, deixa eu arrumar mesmo e tudo mais. Primeira, para a flexibilização, é muito importante deixar claro o que você espera do outro, qual é o seu papel, o que eu espero de você, como eu vou avaliar o que você está fazendo, porque o resultado, ele tem que ser claro e definido. Ah, as pessoas vão ter imprevistos, com certeza elas têm imprevistos, só que eu deixei claro o que eu espero dela como resultado. Então, poxa, a pessoa, ela pediu para trabalhar home office hoje, ou... Então, eu tenho que ter esse jogo... Mas até o final da semana eu preciso de tal coisa pronta. Então, se você vai fazer de noite, madrugada, domingo... Está tudo certo. Está tudo certo. Está tudo certo, né? Isso também para a vida pessoal também, né? Mas muitas vezes as pessoas não conseguem ter essa flexibilização em se tratando da empresa, né? Você tem hora para entrar, bater o cartão e por mais que você... Porque no meu caso, eu estou abaixo, né? Então, eu tenho outro, tenho outro e tenho outro. Então, não, não pode ficar em casa. E aí, como é que a gente equilibra isso? Isso é muito importante, olhar o cenário, sempre buscar ali uma contrapartida, aquela questão de estar no lugar do outro, da empatia. Poxa, o que eu posso fazer por esse meu colaborador nessa situação? Porque tem pessoas realmente que elas precisam daquele apoio naquele momento. Então, poxa, eu tenho pessoas acima de mim, eu estou disposta a brigar por esse colaborador, mostrar para ele que eu estou com ele e aí você ganha a pessoa, né? Fala, caraca, a minha líder chegou no diretor e, sabe, conseguiu negociar uma situação para mim. Então, vai de casa para casa. É claro que a gente tem os folgados e tem um programa que a gente vai fazer sobre pessoas folgadas aí, ó. Daqui a umas duas semanas a gente sabe que tem também. Tem também. E como um bom líder a gente consegue captar o que é folga, o que é real, né? Relacionamento interpessoal. E aí, o que eu faço? As mulheres têm a maior devolutiva no relacionamento interpessoal? Tem, né? A mulher, ela sempre puxa a famosa DR, né? Ela sempre está puxando a conversa, ela sempre quer resolver as coisas. Imagina um cenário lotado de mulher pensantes. Tem dia que eu falo assim, ai, tá bom, resolve logo. Eu vou ficar brigando também o tempo todo. E aí, mais uma vez, né, Pathy, o foco, o que eu espero? É o objetivo final, não é onde eu quero chegar. Isso, ok, uma reunião, ok. Qual é a pauta? Eu sou dessas, tá? Qual é a pauta? Olha, eu tenho 30 minutos. Será que conseguimos resolver em 30 minutos? Por quê? Eu já deixo ali... Então, a gente nunca resolve em 30 minutos. Pois é, mas eu já deixo ali, né, um direcionamento que tem que ser muito objetivo. Então, a mulher, ela é mais emoção, isso é fato, né? Então, até para uma tomada de decisões, ela sempre pende um pouco mais para o lado emocional. E essa mulher que já está numa liderança há mais tempo, que é mais voltada para resultados, ela sabe o momento de usar a razão, de usar a emoção e busca aquela dose, aquele equilíbrio. Vamos seguir aqui. Clima organizacional leve. Eu acho que isso é importante e isso serve para casa também. A gente sempre fala assim, ah, se a mãe está com um espírito bom, alegre, feliz, todo o resto acontece, né? Então, como a gente se posiciona, né? De que maneira a gente traz essa leveza? Às vezes, a gente não consegue ter a mesma leveza no trabalho que a gente tem em casa ou vice-versa. Mas como é que a gente contribui para esse clima mais leve? Eu sempre digo que a equipe é reflexo do líder. Fato. Então, se você chega num ambiente onde a equipe está tensa, sabe? Olha o líder. Se você chega num ambiente que ele está desorganizado, olha como é a cabeça daquele líder. Completamente desorganizada. Cada hora fala para as pessoas fazerem uma coisa. Ela não consegue dar direcionamento e apoio. Então, ter um clima leve também não é ter um clima que todo mundo fica rindo o dia inteiro, brincando, ouvindo vídeo do YouTube o dia inteiro. Não. Ter um clima leve é onde as pessoas se sintam bem. É quando as pessoas acordam pela manhã e falam, cara, yes, eu vou trabalhar. Eu estou indo para um lugar que eu não vejo a hora passar. Sim, poxa, esqueci de almoçar. Sabe aquele momento que você está em estado de flow, que aquele ambiente te acolhe? A energia, ô Paty, eu falo que a energia, ela plasma no ambiente, nas paredes, sabe? Não pode ter ninguém no ambiente. Mas se você chegou, se o ambiente é pesado, você sente. Aquela amiga que você vai almoçar e que no final você está... Ai, não sei o que eu fiz. Ai, estou tão cansada. Começa a bocejar, né? Que estou carregando, né? Para você carrega aquilo do outro, né? E por fim, não menos importante, e é uma das primeiras coisas que a gente falou aqui, sobre a empatia, né? Então, para liderar, você tem que se colocar no lugar do outro? Sim, eu me coloco no lugar do outro, mas não com o meu olhar, com a minha experiência. Isso que é difícil, né? Isso que é complicado, né? Porque as pessoas, tá, eu até me coloco no lugar do outro, tá? Só quando me convém? É, não. É, sabendo o que ele sabe, vivendo as experiências que ele viveu, será que ele tem a visão que você está tendo? Ou está tudo bem ele ter uma visão diferente da minha e eu simplesmente aceitar, acolher? Isso, está tudo certo. Porque muitas vezes, o líder, ele coloca a régua dele no outro, só que ele se esquece que para ele se tornar quem ele se tornou hoje, ele tem uma bagagem, ele tem uma história. Então, é realmente entender que as pessoas vivem ciclos das suas vidas e hoje talvez o seu ciclo aí seja da alta performance, da liderança, mas para aquele teu liderado, que talvez é o primeiro trabalho, ele não tem a mesma sacada que você. entender, então, é se lembrar do teu passado. Muitas vezes as pessoas se esquecem, né, Pathy? Que lá atrás foi um estagiário também, hoje ele é um diretor, mas ele começou lá atrás. É ser informado, né? Não é? A gente precisa encerrar esse momentinho. Eu tenho uma pergunta que estou desde o começo ali querendo falar com a Priscila, mas a gente vai deixar para o próximo bloco, sobre liderança. Liderança se constrói ou liderança se nasce? Um líder, né, já nasce pronto, né? Eu tenho a minha visão, eu tenho a minha visão lá em casa, então, assim, estou nesse processo aí, vou escutar isso da Priscila. E no próximo bloco a gente vai falar com um advogado, uma advogada que vai falar como que a gente, como mulher, pode se proteger no ambiente do trabalho. A gente volta rapidinho. Entre Família está de volta, hoje falando sobre liderança feminina. Quero desejar um feliz dia da mulher para você que ligou a sua TV agora, receba todo o nosso carinho nesse dia lindo que foi separada para nós. É o seguinte, sempre no Entre Família tem presente para você. É tão legal, né, participar de um programa assim, que dá presente todo dia. A gente sempre está discutindo aqui assuntos que envolvem todo o aspecto, né, de família, das relações familiares, enfim. E nós temos aqui essa revista maravilhosa que foi preparada com muito carinho para você, que também falam sobre essas questões. relações aí no casamento, com os filhos, com o sogro, com a sogra, com o cunhado, com todo mundo. Essa revista foi preparada para que você aí em casa tivesse acesso a mais conteúdos do que a gente discute aqui no Entre Família, para melhorar suas relações, para colocar em dia alguns assuntos importantes. Por exemplo, está dando muita treta sobre dinheiro aí? Pois é, dinheiro sempre é um problema, né? Ou pode ser, se a gente olhar para o outro ângulo, né, pode ser a solução. Mas está sem saber o que fazer, como abordar, como resolver essa questão em casa? Se você tem algum problema na sua relação com o seu filho, se está muito difícil maternar, paternar, é o seguinte, essa revista foi feita para você e é com todo o carinho do mundo que a gente envia essa revista gratuitamente para a sua casa. Mas é o seguinte, a gente tem que saber seu endereço, né, tem que saber seu nome para chegar aí certinho, sabe como que você faz? Corre, pega seu telefone, liga agora para cá, tem uma equipe, são mulheres, inclusive, elas sempre estão assistindo a gente aqui, meninas da escola bíblica, beijo para vocês, feliz dia da mulher, elas estão lá já com o telefone nas mãos para você ligar e pedir a sua revista. O nosso DDD é o 12-21-27-31-21. Vou respirar aqui para dar tempo de você pegar o papel ou então já anotar no celular, pegou? Então anota, DDD 12-21-27-31-21. Se você prefere mandar uma mensagem, não tem crédito para ligar, não tem problema não, a gente também tem o WhatsApp. O DDD é o mesmo e o telefone é 982-44-4449. 982-44-4449. Aí você vai dizer seu nome, seu endereço e essa revista vai chegar gratuitamente aí para você na sua casa, sem custo algum. É um presente do Anjos da Esperança para você, tá bom? E um presente do Anjos da Família também. Eu vou sentar ali agora, deixa eu só pegar meu tablet e a gente vai conversar um pouco mais. Vamos chamar o pessoal de casa também, você aí de casa que já mandou a sua interação. Estou curiosa para saber se você mandou uma homenagem, se você mandou pergunta. Eu acho que está chegando a homenagem, hein? Quem está chegando aí? É a Jusimara, ela está falando da Angola. Jusimara, seja bem-vinda. Sempre aqui conectadinho com a gente. Ela diz o seguinte, deixa eu chegar mais perto aqui da TV. Maria Joaquim, minha querida mãe. Minha maior motivação, tu é uma mulher de grande valor, um exemplo a se seguir. Mãe de cinco, os teus filhos te amam muito. Feliz dia da mulher para ti, querida mãe, e para todas as mulheres desse mundo. Feliz dia da mulher para a mãe da Jusimara. Quem está chegando aí, Pathy? É o Denis Berlim. Um grande abraço para as duas mulheres guerreiras e super importantes da minha vida. Minha mãe, Ivonete, e minha esposa, Denise. Parabéns às mulheres pelo dia de hoje. Deus as abençoe. Ah, Denis, obrigada pela sua participação. Anônimo. Uma pergunta, hein? Há alguns anos saí de uma empresa que era o sonho de muita gente trabalhar. Mas só eu sei o que passei lá dentro. Tentava emplacar meus projetos, mas sofria muito preconceito, além de sofrer com atitudes que com certeza poderiam ser consideradas assédio sexual. Mas todo ano, o cartãozinho do dia da mulher estava lá. Chega a ser desrespeitoso. Não aguentei sair. Hoje sou empreendedora e estou na melhor fase da minha vida. Difícil, né, Priscila? Sim, eu falo a questão da incongruência, né? As pessoas falam uma coisa, mas elas fazem outra coisa. E o quanto isso trouxe marcas para uma carreira de uma pessoa. E ela colocou sonho entre aspas, né? Porque assim, as pessoas olham de fora, aquela empresa maravilhosa. Já tudo é lindo. Mas a realidade é outra, que é a incongruência. E aí, que bom, que maravilha que essa mulher maravilhosa se libertou e foi empreender, que é a história de muitas mulheres empreendedoras. Muitas vezes elas começaram pela dor a empreender, pela dor de não ter resultado numa carreira que ela estudou, se dedicou por não ter oportunidade dentro de uma empresa, então ela criou a própria oportunidade. É o estereótipo que a mulher é só bonita, né? Ela não pode ser bonita e funcional. Ela não pode ser carinhosa, empática, alegre e também bem sucedida, né? Sim, sim. Ainda encontramos bastante disso no Brasil, né? E no mundo e na questão corporativa. Voltando sobre... Pode? Sorry. Apresentar o programa com a chefe assim, imagina, fale. Rosa, hoje eu esqueci de te elogiar, que você está na sua cor preferida. Obrigada. Eu gosto do rosa, eu acho que é uma representação muito feminina, né? Nada contra as outras cores, amo, mas o rosa tem essa coisa feminina e eu gosto bastante. Eu ia perguntar para a Márcia, né? A gente chegou a comentar aqui um pouquinho sobre essa questão dos equilíbrios dos pratinhos e eu vejo que muitas mulheres, né? E isso mostra, as pesquisas revelam isso também, elas têm medo de assumir uma função de liderança, né? Um cargo de liderança. Elas sabem que são capazes, mas elas têm medo de assumir e, de repente, não conseguir equilibrar a vida toda. Porque é o seguinte, já é complicado, como a gente já comentou aqui, né, Pathy? Gerir toda a vida e trabalhar fora de casa, né? Porque tem muitas mulheres que trabalham dentro de casa. Aí, quando você pensa, vou liderar uma equipe, né? Você vai ter que dispensar muita energia para essa situação. Como que você enxerga isso, Márcia? Esse medo de, talvez, assumir uma liderança por não conseguir? Realmente, a mulher tem muitos pratos que ela tem que se organizar e dar conta de tudo. E a liderança, ela vai exerir muito, muita energia, realmente, muita dedicação, você está ali. Muitas vezes, como empreendedora, você não tem horário de trabalho, né? Você está respondendo a todo momento. Mas a mulher, se isso é verdadeiro, da sua essência, se é o desejo dela, ela se autorealiza, né? E o autoconhecimento auxilia muito isso, para a gente realmente se conhecer, saber como que a gente pode fazer cada vez melhor, ser realmente eficiente no nosso trabalho, se dedicar para nós. Mas a liderança é uma conquista, realmente, da mulher, que a mulher não pode abrir mão. Mas me permita te perguntar, assim, qual foi o seu maior desafio quando você encarou esse projeto de liderar essa empresa? O que você teve que ajustar ali, que era o seu maior desafio? O meu maior desafio foi os filhos. Ah, é sempre! É sempre, porque a gente se torna mãe aí, né? Gente, eles são a razão do nosso viver. É, o nosso mundo é os filhos. Muda. E a gente quer estar o tempo todo, quer acompanhar tudo com eles, né? Então, realmente, eu acho que o desafio maior é esse. Mas a gente segue firme, Márcia. Sim. Temos aqui mães... A gente acaba sendo um exemplo, né? A gente acaba sendo um exemplo para nossos filhos. A minha filha, quando realmente eu falei, eu vou fazer isso, eu vou me dedicar, é muito por ela. Para mostrar que ela é capaz, que ela pode, que ela pode seguir em frente também, né? Isso é legal. Muito legal. O exemplo dentro de casa. E quem está falando com a gente agora, a gente quer ouvir você de casa, você mandou a sua participação, vamos colocar na tela agora, acho que tem perguntas chegando. A Rose Campos, de Porto de Minas, Pato de Minas, desculpa. Acabei de assumir uma posição de chefia e estou super assustada. Sei que muita gente me vê como menininha e duvida do meu potencial. Que orientações vocês me dariam? E aí, precisa? Primeiro, eu mudaria a palavra chefia por liderança. É, né? Primeira coisa. Chefe é uma coisa, líder é outra. É. Então, o chefe, ele vai impor, então uma menininha realmente não impõe nada. Não vai conseguir. E a segunda coisa é, assim, primeira coisa, se as pessoas colocaram expectativas e te deram essa oportunidade é porque você alguma coisa tem de bom. Então, é você olhar para dentro de você, confiar, definir que tipo de liderança você quer exercer com essa equipe, quais são os objetivos. Uma coisa que eu sempre falo, isso tem que estar muito alinhado com os diretores da empresa, com os donos da empresa. O que você espera da minha gestão e que você vá construindo do teu jeito os resultados que eles desejam. E é muito desafiador, principalmente se você era uma colaboradora e você sobe de cargo, como que você lida com seus amigos, né? Então, os seus amigos, eles vão te testar o tempo inteiro. Eles vão te testar. Sempre tem aquele que fala isso, né? Chefe, ó, eu estou igual a você, não tem muita diferença. E aí, eles vão criar desafios realmente para testar a pessoa. Então, ela tem que estar muito firme nesse propósito e parar de se enxergar como a menina. Primeira coisa é a auto... É, o autoconhecimento. Se eu estou nesse cargo, se essa oportunidade chegou, porque eu sou capaz. Quais são as habilidades que eu preciso desenvolver a partir de agora? E aí, a gente fala dessa questão do externo, né? Que muitas vezes a gente é uma coisa, né? Você está capacitada, senão seus chefes não tinham visto isso. E talvez você não esteja mostrando isso. A gente tem um quadro aqui no Entre Família sobre visagismo com a Poliana Oliveira. E a gente fala exatamente sobre isso. Como é que você coloca aí essa sua mulher para fora? Ou essa sua líder para fora? Às vezes é um corte de cabelo, a mudança num blazer. Ou se não é o seu estilo, blazer. De repente, uma calça de uma forma diferente. Então, para você tentar alinhar quem você é, porque é, você já é, né? E o quem você quer mostrar, como você vai mostrar aí. E agora a gente tem mais uma participação, mais um momento aqui. Suza Aene já está na TV e ela vai falar com uma advogada. Quais são os direitos que nós, mulheres, temos dentro de uma empresa. Mais ou menos por aí, Suza? É isso aí, Paty. Eu vou chamar para a nossa conversa agora a Raquel Campos. Ela é advogada especialista em direito de família para mulheres. Raquel, boa tarde. Seja bem-vinda ao Entre Família. Olá, boa tarde. Obrigada. É um prazer ter você aqui com a gente, Raquel. Hoje a gente está falando sobre liderança feminina, nesse Dia Internacional da Mulher, trazendo esse assunto, que é um espaço que a gente está conquistando, né? Aos poucos, chegando lá. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho no passado e que você comentasse com a gente, né? Quando começaram a aparecer os primeiros direitos legais para amparar essa mulher aqui no Brasil? Quando a gente está falando de direitos trabalhistas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar um passo atrás. No momento em que a mulher conquista o direito ao voto. E por que o direito ao voto foi tão importante? Isso aconteceu em 1932. Veja que não faz tanto tempo, né? Esse direito ao voto deu para a mulher a posição de cidadã no meio da sociedade brasileira. E isso é importante porque quem não é cidadão não é sujeito de direitos. Então, a primeira conquista feminina foi realmente o direito ao voto. No direito trabalhista, a primeira conquista foi em 1934, também não faz muito tempo. E foi alguns direitos para gestantes. As gestantes conquistaram o direito de uma pequena licença maternidade, seis semanas só, anos depois do parto. E também a estabilidade. O direito para todas as mulheres foi conquistado só em 1943. Realmente não faz muito tempo, né? Foi conquistado só em 1943 com a CLT, que é, inclusive, a lei trabalhista que a gente mais usa atualmente. Claro que com muitas modificações, né? Raquel, muito legal você lembrar disso aí do voto, né? Ele traz muitos significados e foi o pontapé inicial para que nós, mulheres, pudéssemos fazer parte daquela sociedade. A gente estava à margem, né? Os homens tinham esse poder de decisão. Então, a gente começa a entrar pelo voto, podendo escolher, podendo fazer parte das conversas, dos pensamentos, o que é muito legal. E, como você falou, é uma coisa recente até, né? Se a gente considerar que uma sociedade precisa evoluir, assim, né? Com um grande espaço de tempo. Então, a gente ainda está no processo. Do ponto de vista legal, Raquel, o que a gente encontra na lei quando a gente fala sobre equidade de gênero, tanto no mercado de trabalho, quanto no ambiente de trabalho também, né? Equidade de gênero seria justiça, né? Vamos colocar assim, não chega a ser uma questão de igualdade, está mais ou menos associado o significado, mas é uma questão de justiça. Então, quando a gente fala sobre essa equidade de gênero, questões, sei lá, salariais, o que a lei diz? A lei, principalmente a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, né? Ela prevê que homens e mulheres são iguais perante a lei. E é proibido, é vedado, qualquer tipo de discriminação. E isso reflete também em todas as outras leis, que são, a gente pode falar até complementares à Constituição, né? Como a lei trabalhista. E falando principalmente nessa questão salarial, a gente tem sempre que lembrar que hoje, no Brasil, 2022, a mulher recebe, em média, 30% a menos do que os homens, ainda. Então, o que fazer quando isso acontece? O que fazer quando você tem um cargo, uma função, e o seu colega de trabalho tem o mesmo cargo, a mesma função, e recebe muito a mais que você? Você pode entrar com uma ação de equiparação salarial, pedindo exatamente para que você, o seu salário, seja equiparado, ou seja, seja levado ao patamar do salário da outra pessoa. Lembrando sempre que a gente precisa ter o mesmo cargo, a mesma função e a mesma qualificação. Raquel, essa é uma situação bastante delicada, porque essa mulher pode, de repente, pensar assim, não vou chegar na justiça porque eu posso ser demitida. Existe algum amparo judicial para que eu tenha essa iniciativa e não seja punida por essa iniciativa? Ou a lei ainda não prevê isso? Sim, sim. Quando a gente tem essa questão da equiparação salarial, a gente tem toda a proteção do emprego dessa pessoa. Ah, legal. Isso não pode ser usado, não é só entre homens e mulheres, mas qualquer pessoa, pode ser uma mulher, duas mulheres no mesmo cargo, exercendo a mesma função e ganhando situações diferentes. Tem, sim, essa proteção. Que bom. Raquel, agora, para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, se eu sofro esse tipo de discriminação que você comentou, a gente está falando de uma questão bem ampla e tal, mas pensa numa mulher que talvez não conseguiu uma vaga de trabalho, não conseguiu a oportunidade de emprego apenas por ser mulher. Porque o empregador olha para essa mulher como uma mulher que vai engravidar, que vai tirar licença. Se isso é bem claro e evidente, que na hora de procurar um emprego eu não consigo a vaga, não é pela minha capacitação, não é por nada, é apenas por ser mulher. A lei tem algum tipo de amparo para isso? Sim. Como a gente falou antes, na Constituição Federal é proibido qualquer tipo de discriminação, seja em fator do sexo, seja em fator de idade, qualquer tipo de discriminação. Então, a mulher que sofre esse tipo de discriminação e entra com uma ação buscando a reparação dessa discriminação, essa reparação vai ser no âmbito civil, não é uma reparação trabalhista, e ela pode receber, conseguindo provar tudo isso que aconteceu, ela pode receber uma indenização por danos morais e materiais. A maior questão que a gente tem que lembrar, quando a gente está falando dessa questão toda, é que a mudança principal que tem que acontecer não é a de legislação. A legislação prevê o amparo, prevê a não discriminação. A mudança é social. A mulher tem que se dedicar, a sociedade exige que a mulher se dedique em casa como se ela não tivesse trabalho, e no trabalho como se ela não tivesse casa. a conta não fecha. Enquanto a conta não fechar, enquanto a gente tiver toda essa discriminação em relação à sociedade, a sociedade tiver essa discriminação em relação à mulher, a gente não vai conseguir a igualdade. É uma mudança social de pensamento e atitude de cada um dos indivíduos que acompanham a sociedade brasileira. Raquel, muito obrigada. Foi muito legal a sua entrevista aqui, trazer esses esclarecimentos para o nosso público, para a gente. Obrigada, viu, Raquel? Obrigada a você. Obrigada pelo convite. Gente, sensacional o que a Raquel disse. Está impactada, Patrícia? O que você está fazendo aí? O que eu estou fazendo? Tem que ir para o intervalo. Ah, gente, para o intervalo? Ela quer conversar. Eu tenho certeza que a Zayn queria trazer essa moça num potinho. Vamos sentar aqui. Olha, eu tenho um amigo, eu tenho um primo. Eu estou vendo você olhar para mim, eu pensei, ah, Patrícia, estou impactada também. Não, eu estou impactada, mas eu estou impactada com a hora, porque eu não consigo. Tu não está me dirigindo hoje, hein? Para com isso. Vamos para o intervalo, gente? Na volta a gente continua conversando, continua falando sobre esse assunto, e não esqueci a pergunta da Priscila, né? Ela respondeu nos bastidores. Liderança é construída ou já é nato? A pessoa nasce líder. A gente volta já já. Entre Família está de volta nessa tarde gostosa, comemorando o Dia Internacional da Mulher. Eu espero que seu dia esteja sendo incrível, assim como está sendo incrível o nosso programa. E eu quero dizer uma coisa para você, esse mês de março é um mês super especial para o Anjos da Esperança. Esse é um mês, minha gente, que a novo tempo, junto com você, vai fazer uma coisa extraordinária. Nós temos aqui um novo estudo bíblico que trata sobre vários assuntos que envolvem a base cristã. O nosso alvo, nosso objetivo, são 50 mil cópias desse estudo bíblico. Então, são 50 mil famílias desse curso bíblico, 50 mil famílias que vão receber essa revista em casa. Imagina quantas pessoas, né? Imaginando que essa família tenha 3, 4, 5 pessoas, muitas pessoas irão receber essa informação. E onde você entra nessa história? Você entra nessa história participando com a gente, sendo um Anjo da Esperança, participando através da sua doação para que a gente consiga disparar essas 50 mil cópias desse novo estudo. Esse mês de março, né? Só relembrando, essa campanha é uma campanha especial para o mês de março. Eu imagino que você já seja Anjo da Esperança, você pode participar. E como que você pode participar? Se você já é um Anjo da Esperança, você aumenta a sua doação. Então, por exemplo, se você doa 10 reais, você pode aumentar para 15 reais, especialmente esse mês. Porque é esse dinheiro extra, né? É esse dinheiro extra à sua participação que a gente vai conseguir realmente disparar essas 50 mil cópias desse curso bíblico. Porque de repente você está me ouvindo e fala assim, ah, Suzane, mas eu já sou Anjo. E é um prazer ter você aqui com a gente. Mas se você quiser fazer parte dessa campanha extra, você pode aumentar essa doação extra. Quer saber como? Roda o VT que eu vou te explicar tudinho. Não sou eu, né? Esperança, está procurando uma forma de doar que combina com você? Nós trabalhamos com boleto bancário proposta. Olha só como funciona. Primeiro, você liga para Novo Tempo e faz o seu cadastro. Nesse momento, pedimos informações como nome completo, endereço, data de nascimento e telefone. Tenha em mãos também o seu CPF. Ele é muito importante para que a gente consiga realizar o seu cadastro. O número do CPF evita que cadastros sejam duplicados, além de ser mais fácil de atendê-lo através dessa informação, caso precise entrar em contato conosco. Todos esses dados atualizados fazem com que seu boleto chegue até você de forma segura. Você pode receber esse boleto por correio ou e-mail, o que for mais conveniente. Se for por correio, ele chega entre 30 e 45 dias. Se você prefere por e-mail, ele chega até 5 dias antes da data do vencimento. O seu boleto chega até você de forma gratuita, mas para que ele seja gerado, a Novo Tempo paga algumas taxas. Cada boleto custa para Novo Tempo 18 centavos para ser impresso. Para ser enviado por correio, o valor dele é de 86 centavos. O banco cobra da Novo Tempo mais R$ 1,20 para registrar e para qualquer alteração, como por exemplo, prorrogar a data de pagamento, pagamos mais 20 centavos. Se esse boleto não é pago, a Novo Tempo ainda paga mais 20 centavos para dar baixa. Ou seja, o valor total de um boleto é de aproximadamente R$ 2,20. Por ser um boleto proposta, o seu nome não entra no Serasa. Depois da data de vencimento, você tem até 60 dias para realizar o seu pagamento, que é uma proposta. O que significa que você paga o valor que está sendo indicado ou de acordo com sua disponibilidade naquele mês. Ou seja, você pode aumentar o valor no campo Acréscimos ou diminuir esse valor no campo Descontos barra Abatimentos. Quando o boleto vai zerado, você preenche o valor que está doando no campo, Valor Pago. Mas o ideal é enviar o boleto já com o valor proposto de quando você realizou o cadastro. Assim, você se compromete com aquele valor e nós podemos contar com essa doação financeira de forma segura todos os meses. Se você, por algum motivo, não conseguiu pagar nesses 60 dias, entre em contato com o atendimento da Novo Tempo e nós te mandamos um novo boleto. Se atente para não passar desse período. Quando enviamos um novo boleto, a Novo Tempo precisa pagar uma nova taxa de registro, que, como já falamos, custa para a Novo Tempo R$ 1,20. Se você não vai conseguir pagar antes do boleto completar os 60 dias, nós podemos prorrogar a data do seu pagamento por uma taxa menor, aquela taxa de R$ 0,20. Contanto que você nos avise. Existe uma opção interessante. Caso você esteja com dificuldade de receber correspondência por morar numa área de difícil acesso ou não tem e-mail, nós temos para você a opção Carnê. No Carnê, você recebe vários boletos de uma só vez e pode pagá-los mensalmente sem esperar o correio entregar. Enviamos o Carnê duas vezes ao ano e cada Carnê tem as parcelas de seis meses. Tem dúvidas? Anote aí o nosso contato. O telefone é 012-2127-3030. Quer mandar mensagem? Nosso WhatsApp é 12-981-76-6630. Se preferir, nosso e-mail é anjosdaesperanca.com Seja bem-vindo ao Anjos da Esperança. Ficou bem explicadinho, né? Agora não restam mais dúvidas. Quer participar agora aqui com a gente dessa campanha super especial? O nosso Pix está aqui na tela. É o nosso e-mail. Já ia falando outro endereço aqui. Anjos arroba novotempo.com Então, só repetindo, esse e-mail que eu vou te falar é o nosso Pix. Não é o número do WhatsApp, não. É o e-mail. Quando você for lá selecionar o Pix, seleciona e-mail. E é esse aqui que eu vou te passar. Anjos arroba novotempo.com Esse lance do Pix é muito legal, né? Se você de repente, ah, não quero ser anjo, mas eu quero ajudar nessa campanha especial de março. Estou aqui com 50 reais na minha conta. Vou já mandar para a TV Novo Tempo. Então, já faça o Pix agora. Você pode participar dessa campanha, ser um anjo da esperança pontualmente nessa campanha. Então, você manda o Pix, anjos arroba novotempo.com E pronto, sua doação está feita. Você participou aqui com a gente, levando informação a 50 mil famílias brasileiras. Combinado? Vou chegar aqui novamente na nossa conversa, Patrícia Piper. E vamos ouvir o pessoal de casa. O programa está no final. É o nosso último bloco, né? Ah, mas antes, deixa eu te perguntar no ar, que eu já sei a resposta, tá? E aí, a liderança, ela é construída ou ela é nata? As duas coisas. Eu dei o exemplo do Neymar e o Cristiano Ronaldo. Quem tem talento para o futebol? Neymar nasceu com o talento. Só que esse talento, quando ele não é trabalhado, ele não é desenvolvido ao longo do tempo, muitas vezes ele vai ficando para trás. O Cristiano Ronaldo, ele nasceu ali com um certo dom, mas ele desenvolve habilidades, treina, 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 desenvolve novas habilidades. Na liderança é a mesma coisa. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, eu já nasci líder, né? Então, ele deixa de se capacitar, deixa de se inovar, de perceber que o mercado está mudando, que a cultura corporativa está mudando, e ele vai ficando para trás. E aquele líder, que ele vive estudando, se desenvolvendo novas habilidades, ele pode ter muito mais resultados do que aquele que diz que nasceu, com a essência da liderança. Não é o suficiente, né? Ter o talento da liderança não é o suficiente hoje para garantir resultados. Ou seja, qualquer um pode, né, Pri? Qualquer um pode. Só depende da pessoa... Querer. Querer. Querer, se desenvolver, investir. Tudo é para essa força de querer alguma coisa. Quando a gente quer, a gente faz e acontece. Então, vamos lá, vamos ver o que o pessoal de casa está mandando para a gente hoje. Atenção, quem está chegando aí... É a Carmen, do Rio de Janeiro. Alô, Carmen, seja bem-vinda. Olha só, quero prestar homenagem a essa mulher muito especial para mim, pois buscando sabedoria do nosso Deus, me instruiu no caminho do Senhor e também aos meus quatro irmãos. Obrigada, mãe, pelo zelo que sempre teve conosco. Te amo, mulher virtuosa. Que linda, essa homenagem foi muito linda. A Silvia, esposa do Cris. Feliz dia da mulher para as minhas amigas lindas e talentosas. Pathy e Suzane, um beijo. Ah, meu Deus. Beijo, Silvia. Feliz com a sua mensaginha. Leia, Patrícia. Leia, que eu choro. Não, eu? Por que eu? Porque vocês sabem que eu vou chorar. Gente, olha, vocês são muito engraçadinhas. É a Yasmin, que é a nossa produtora, ela diz o seguinte, aproveitar para dizer que nossa diretora do programa é uma representação gigantesca para a nossa equipe. Ela sabe guiar cada um e ter outras responsabilidades. Sabe indicar aonde podemos melhorar e reconhecer nossos melhores pontos. Obrigadinha por tudo, Patrícia. E parabéns para todas as mulheres e também da equipe do Entre Família. vocês têm um espaço especial no meu coração. Ah, eu não vou chorar. Eu sou dura. Gente, eu já ia chorar por você, mas você não vai chorar. A Yasmin está aqui, ó. Está aqui, toda de lilás hoje. Agora ela tem sido assistente do estúdio. Ela é a minha voz aqui embaixo, enquanto eu estou lá em cima. Tem sido muito bom ter a Yasmin. Agora a gente... Olha ela. A Yasmin, não tem gente onde ir. A gente tem a nossa mascotinha, né, que ela já não é a mais nova da equipe. Ela não é a mais nova, até de idade. A gente tem a Sara, que também faz parte da nossa equipe recentemente. E eu só estou agregando mulheres. Você viu que bonitinha? Não quero falar nada, não. Mas as meninas estão por tudo. Mentira. Você viu aí, né, Pati? Mesmo brava. Tanto que a gente te admira, né? Achei tão bonitinha a homenagem dela para você. Muito legal. Você merece. Agora eu estou desconcertada. Mais perguntas, Cisario. Mais perguntas. Ai, gente, que delícia. Eu acho que esse dia, ele traz significado especial, assim, da gente realmente homenagear essas mulheres que estão do nosso lado. Eu acho incrível quando nós, mulheres, damos as mãos, né? A gente estava no camarim e aí a gente comentou, vestindo roupa, né, Pati? A gente comentou, é, a gente se veste para outras mulheres porque são elas que reparam e tal. Eu falo, eu penso assim, se nós tivéssemos mais atitudes dessas de sempre apoiar uma mulher, uma mulher que comece um novo negócio, uma mulher que está passando por uma situação, elogiar essa mulher em vez de críticas, de concorrência, né? Entre uma e outra, nós teríamos muito mais força, né? Essa força que tanto a gente quer da sociedade e tal, se a gente cada vez mais continuar nesse compasso de união, né, Pri? Eu penso que até os homens vão olhar e pensar, essa mulherada está unida, vou me juntar a elas também, né? Mas a gente já está mudando bastante. Muito. Eu sempre digo, principalmente, essas mulheres que estão à frente, elas estão abrindo caminhos para outras mulheres, grupos estão se formando de empoderamento feminino, as mulheres se apoiando. Eu sempre digo, a pessoa que tem sucesso, ela vibra pelo sucesso do outro. Só que aquelas pessoas ainda com a mente de escassez, a amiga começa a fazer sucesso, ela machuca ela, porque ela não está na mesma velocidade, não está enxergando o potencial que ela tem. Então, ela não tem tudo, né? Ela está assim só nesse aspecto, mas nesse ela está acabada, né? Fica nesse comparativo. Tem isso, tem isso. É que a gente não admite as nossas falhas e daí a gente quer encontrar nas outras mulheres para sustentar a nossa decepção. É vibrar pelo sucesso da outra, a outra foi promovida, abriu uma empresa. Tem até um movimento, né? Que fala, poxa, não custa nada você comentar na rede social de uma amiga sua que está empreendendo, não custa nada você comprar e valorizar o trabalho do outro também, né? Então, mulheres que ajudam as mulheres, elas realmente fazem a diferença na sociedade. E com essa mensagem, Pri, a gente encerra aqui a nossa participação com vocês. Muito obrigada pela sua presença nesse dia tão importante de você ter vindo. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Sou apaixonada pelo programa, sou apaixonada pela TV Novo Tempo, o carinho que todos sempre me tratam aqui. Muito obrigada. Priscila, está nas redes sociais, sempre lá tirando suas dúvidas. Aproveita aí esse momento pós-programa e enche o direct dela de perguntas. E eles enchem mesmo, eu respondo, hein? Está passando aí a rede social da Pri. E a gente quer agradecer também aqui a Márcia, a sua presença foi muito importante. Muito legal ver esse seu projeto, essa sua sororidade com outras mulheres. Obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, agradeço. Foi um prazer participar. Muito obrigada mesmo. Delícia. E é isso, minha gente. Agora vamos chamar outra mulher para lá de importante, para lá de sensacional. Adoro conversar sempre com ela. Muito equilibrada essa dona Teru Gouveia. Boa tarde, Teru. Hoje o programa também está especial do Dia da Mulher, né? Mas é claro, as mulheres merecem, as mulheres precisam. As mulheres devem se cuidar, devem se olhar diferente, com amor, com carinho, com saúde. E é aqui no Vida e Saúde que a gente vai falar sobre esse Dia Internacional da Mulher, cuidar dos pessoais com a saúde física, mental e, por que não, espiritual, né? Além disso, a gente segue aqui com o nosso desafio cardio mais uma vez. Tânia Santos vai botar a mulherada para suar o bigodinho aqui, ó. Mas para levantar a autoestima, levantar o humor e a disposição. E a receita de hoje, gente, cadê o Cris, que não vai estar aqui para provar? O Cris está trabalhando, o Cris está trabalhando, Teru. Você tem que fazer inveja para ele, viu, Patrícia? Porque tem cookie proteico aqui, ó, sensacional. Então é para a gente, Suzane, que a gente está malhando. É nosso dia. A gente precisa de proteína para poder ficar, né? É, exatamente, para poder malhar. Fitness. A Patrícia está fitness, fitness, Teru. Ai, Teru, obrigada. Ó, Suzane ganhou o coração de todo mundo aqui ontem com a mensagem dela, porque provou e aprovou, né? O poke de ontem. E eu vi que a Arlete fez uns cookies a mais lá, não sei porquê, viu, gente? Opa! Vou lá dar um abraço nela, assim, meio de pretencioso. A gente vai passar lá. Teru, deixa eu deixar feliz dia da mulher para você. Você que é sempre encorajadora das minhas conquistas de maneira pessoal. Feliz dia da mulher para você e obrigada por tudo sempre. Beijo. Feliz dia da mulher para vocês. Mulheres lindas que eu admiro também. Suzy, Patrícia, as convidadas também. Que Deus nos abençoe a todas. Feliz dia. É isso aí. Até amanhã. Até mais. A gente está correndo aqui, Teru. Tchau. Estamos no final. Eu já estou olhando ali. Falta um minuto para o programa. Olha, hoje tu não está... Quase 50 segundos. Então vamos falar. Deixa eu dirigir a gente. É o seguinte, amanhã, hoje a gente falou bastante desse assunto sobre mulher. Mulher, mãe. E amanhã a gente vai falar sobre paternidade. Paternidade não planejada. Já pensou assim, de repente você está casado, decide, não quero ser pai, não quero ser mãe, quero viver numa perspectiva e num projeto diferente e acontece a gravidez. Como é que é para o pai que tem que, além de tudo, ainda dar o apoio para essa mulher aí que também, de alguma maneira, a estrutura daquela família não estava aguardando um bebê? Ou então depois de mais velho, né? Já pensou assim? Você está com 50 e poucos anos e agora os filhos já estão grandes e de repente pai de novo. Como é que a gente trata isso aí? Como é que a gente lida com isso? Aí eu vou trazer o Cris aqui, né? Vou deixar ele trabalhar e falar para a gente o que a gente precisa fazer. Gente, e a... Para finalizar o programa... Que coisa amarrinda! Obrigada! Não, gente, hoje eu estou toda emotiva, estou chorando com qualquer chocolate. Ela não pode chorar, eu estou com a produção, Priscila. Ela não pode chorar. Gente, é uma flor e tem um chocolate aqui. A gente queria, de alguma maneira, representar... Aí um carinho para adoçar, né? Para iluminar e para adoçar a vida de todos vocês. Muito obrigada, viu? Obrigada! Feliz dia da mulher! Qual câmera? A gente se encontra amanhã, duas e meia da tarde, aqui nesse mesmo canal. Um beijo, obrigado pela sua audiência. Até amanhã, tchau, tchau! Tchau, gente! Obrigada! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma